Bom dia, vamos ver como o tempo está hoje, nossa, tá bonito, e aqui só temos uma criança chorando a noite, só sabe, chorou a noite inteira, meu Deus do céu, pronto, parou, hoje vai ser um dia desafiador, hoje vai ser aqueles dias que tudo parece difícil, tenho certeza, o Romeu essa madrugada, meu Deus cara, ele estava implicando com absolutamente tudo, não dormi direito, não dormi direito, mas vamos acordar. Fazer o café da manhã velho, acho que eu vou comer alguma coisa também, a espicada, com muito, muito, muito som. Cuidado, é que você agora só quer água, o que você quer então, ameixinha, pão, fiz sanduíche, tem ameixa e banana, e coloquei água porque ele estava querendo só água ultimamente. Mas eu acho que hoje não vai ser um dia muito legal. Não, não quero. Não quer? Hoje o dia vai ser o óbvio. tá recusando esse café da manhã, quer saber, eu vou comer isso aqui, ó. Hoje ele tá em sul, em sul. Ó, o meu recusou o cafezinho da manhã, eu vou ser obrigada a comer essa coisa muito ruim. Eu vou ser obrigada a comer. Nossa, que ruim. Hummm. O meu bobiô, eu comi mesmo. Tá ali, ó, chatuços hoje. Aproveitei e comi, não ia nem jogar fora, né gente. Bom, o meu, como vocês viram, ele tá em sul. Já sabe o resto da palavra, né? Então eu vou encher a piscina pra ele aqui no banheiro. Não sei se vocês já viram, mas às vezes eu vou encher a piscininha dele aqui no banheiro. Vou encher porque eu vou fazer almoço e eu quero ficar na paz de Jesus Cristo. Não quero me irritar, não quero me estressar, não quero brigar. Eu quero ficar namastê. Então eu vou lavar porque faz tempo que ele não usa. É. Pode ir? Pode. 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 Pega lá. Então, como quero ficar na paz de Jesus Cristo? Vou lavar a piscina porque faz tempo que ele não usa. Vou colocar aqui no banheiro e ele vai ficar aqui e ver se melhora essa energia dele. piscina enchendo, vou pegar a cuequinha do banheiro e ele vai ficar aqui. Tá encher, tá encher. Molha o cabelo, molha o cabelo. Agora eu vou aproveitar pra cortar o alho deixando aqui e a cebola pra colocar nesse daqui. Mas a cebola eu vou triturar que é mais fácil. Música Cortar a cebola não é pra amadores. Gente, olha o meu estado. Gente, olha o meu estado. Ai meu Deus. Cortando cebola. Cortando cebola. Ai meu Deus. Fala sério. Isso é coisa de amador, né? Que eu duvido que minha avó chora cortando cebola. E aí, chatomilhos? Ô, Chachá. Tá tudo certo, Chachá? Eu vou colocar o alho nesse aqui. Ao invés da cebola e a cebola vou pôr nesse grandão. Melhor. Música Quando eu já tá aqui, vou estender a toalha e voltar a fazer as coisas. Dei uma geral lá na banheira, aproveitei pra passar um sabão no chão, esfregar e tudo mais. Agora eu vou tomar banho porque eu não vou fazer comida desse jeito. Tô suando, tô cansada. Eu vou tomar um banho e aí começo a fazer o almoço. Vou começar o almoço, vou fazer o arroz, vou fazer a carne, temperinho. Aqui são os temperos. A carne que eu vou fazer também. E bora começar o almoço. Música Arrozinho saindo. A carne moída, eu ainda tô fazendo o molho dela. Vou fazer o molho dentro da carne moída e vou colocar já já. Ó gente, já fiz o arrozinho. A carne. Agora eu vou colocar o molinho. Vou colocar o molho, que é tomate purinho. Tá aqui na carne, a carne tá cheirosa. E fiz uma saladinha também. Gente, olha quem tá aqui ó. Colocou o travesseiro todo na cara. É porque ele odeia a janela aberta do quarto. Mas ele tá de manhã. Tem que arejar esse quarto, né? Ele detesta. Olha o que ele fez. Colocou tudo aqui. Ai, calma. Jesus Cristo. Pronto. Olha. Dormindo. Dormindo. Suando. Ai, tomate no olho. Dormindo. E ele soa, mas ele não fica sem coberta. Já tá aqui. Já arrumei ele. Já coloquei a manga. Tem muita gelo lá no fundo. E bora. Vem. Ah, meu Deus. Como que eu vou fazer sem colocar meu Senhor Jesus? Gente, me diz. Como que eu vou fazer? Desculpa o palavreado, que eu vou deixar ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Ó, meu Deus. O Rummel me deixou meio Lelé da Cuca, né? Porque eu não coloquei nem água. Como que vai fazer? Jesus amado. Lelé, gente. Tô falando. Um pouquinho de manga. Eu amo suco de manga. Nossa Senhora, não posso ver uma manga. Vamos provar? Vamos ver se tá bom? Chegou a hora de provar o meu maravilhoso suco de tamarinha. Meu suco de manga. Que delícia. Não existe suco mais gostoso que o suco de manga. Já tá perfeito, juro. Minha comida vai tá, ó, nota 10. Ainda vou fazer a batata frita, né? Que eu não como carne muito. O Rummel tá capotado. Então eu vou almoçar. Meu almoço. Arroz e feijão. Arroz e salada. E meu com banana. E meu com banana. Olha, tá no meu garfo. Não tá aqui capotado. Ultimamente eu tô sempre dormindo nesse horário. Então depois que ele acordar, eu dou o almoço. Vou começar a fazer minhas coisinhas. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um pouco diferente hoje, mostrando o almoço. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tchau.